Saudações, eu sou o William Moraes, e hoje eu tenho um relato bastante curioso para compartilhar com vocês. Antes, porém, eu vou responder, resumindo algumas experiências do carnaval, porque a Duli Mitelstedt, desculpa, não sei ler esse seu nickname, mas a Duli comentou que o Saulo Caldeirão também relatou ocorrências de pessoas nuas em festinhas no umbral nessa época de carnaval. Ela está comentando aqui no vídeo que eu falo de uma experiência que eu tive com pessoas assim. Mas era um vídeo de relato antigo. De qualquer forma, ela entendeu isso, porque ela comentou. Depois, conte para nós se tiveste experiência no carnaval. Parece que a densificação das faixas frequências ficou pesadíssimas com o inconsciente coletivo destes últimos dias. Obrigada por mais um relato. E eu respondi para ela, em resumo, que para mim tinha sido diferente. Eu tinha tido uma experiência bastante interessante, que é a que eu vou relatar para vocês. Bem no meio do carnaval, era dia 11 de fevereiro de 2024. Porém, no último dia, quarta-feira, não sei se era bem, é o último dia, finalzinho, ou melhor, na quinta, de quarta para quinta, eu tive uma experiência que provavelmente tem a ver com essa data. Por quê? Eu, na verdade, até acho que não foi tão diferente assim de outras experiências que eu já tive, porque eu considero que eu atraio mesmo seres que precisam de uma energia para ficar aqui. esse ectoplasma que eu produzo em excesso, porém, essa experiência que eu tive teve a ver com teor sexual, porque eu me vi numa situação, uma mulher já com ela, muito próxima de mim, nua, e me provocando, e eu pensando se era interessante aquilo ou não, mas há um poder de indução, não estou aqui tirando a minha responsabilidade, porque se há abertura, há. A questão é que é ampliada, uma pequena brecha se torna uma grande abertura por causa dessa indução, e cheguei a fazer algumas coisas com ela, mas no meio desse processo, eu analisando se era interessante ou não, eu cheguei à conclusão que não era, e quis interromper aquilo, mas eu acordei, ou achei que tinha acordado, porque logo depois me vi em outra situação, mas sem lucidez, esse salto do corpo para voltar para lá, no geral causa esse lapso de consciência, e às vezes é até forçado por eles, para que a gente caia outra vez, numa outra situação, já que eu quase tive essa lucidez, e numa segunda vez, ela apareceu e eu falei, não, eu estava totalmente lúcido, porque foi um pouco depois, teve uma cena, uma situação, e ela apareceu de novo, e eu lembrei e falei, não, eu estou fora do corpo, não tenho interesse, e ela voou em mim e grudou, drenando energia, era a mesma mulher que eu reconheci, e ela grudou em mim e eu tentando desgrudá-la, e ela sugando energia com uma ânsia, um desespero, e eu considero esse desespero uma questão de, acho que talvez, só para resumir bem, tá, esse vídeo vai ficar grande, acho que essa época do carnaval, eu detesto carnaval, principalmente por causa da sonoridade, som é uma coisa que me pega muito, que me agride fácil, a música, e a musicalidade do carnaval não me interessa para dizer o mínimo, não gosto, não acho bonito, não vejo beleza naquilo, e talvez 70% da minha indisposição com carnaval seja essa, e os outros 30%, porque é 100% de indisposição, eu me escondo mesmo, eu detesto, é com o fato dos excessos, eu não me importo com as pessoas se entregando a um relaxamento, pessoas fantasiadas, olha para mim, eu faço isso o tempo inteiro, eu acho que a questão é toda essa, eu vivo assim, o ano inteiro, eu não estou reprimido, não há essa repressão, não há essa contenção, e para a maioria das pessoas, é o momento que existe, é o momento que é socialmente aceitável, essa brincadeira, esse aceitar a vida como uma brincadeira, de certa forma, uma interpretação, e esse relaxamento de ser e de vivenciar as suas vontades, e existe uma diferença muito grande de você fazer isso no decorrer do ano todo, com uma calma, uma serenidade e leitura, e análise do quanto é interessante, do quanto aquilo, qual é o tom daquilo, e estar exprimido em pouquíssimo tempo, onde já há um incentivo maior para você extrapolar. Então, a minha exposição com o carnaval é essa, e eu acho que a abertura das pessoas para isso, para o excesso, para essa entrega um tanto desvairada de muita gente, não é de todo mundo, mas é da maioria, e isso acaba sim atiçando os espíritos que até se acostumam, é como se fosse um grande banquete, e de repente vai acabar, e talvez eu tenha pegado a rebarba, esse espírito feminino, tinha a essência feminina, talvez estivesse já desesperada por saber que teria pouca energia aqui para ela, ou até para se manter aqui, e tentou comigo colocar esse sabor em uma energia que eu já tenho, que é me provocar eroticamente, mas não funcionou. Eu me desvencilhei minimamente, não consegui, ela grudava de novo, aliás, ela sugou com tanta força que doeu a minha coluna inteira, é um artifício que eles usam, você perde concentração, porque é um incômodo que é inexplicável, não vou nem tentar até porque é desconfortável. E aí, eu acordei, e só acordado que eu fui trabalhar energias, buscar uma ampliação vibracional com o estado vibracional, e repelir essa moça. E eu acho que funcionou, mas isso foi já acordado. O relato que eu tenho aqui do carnaval, que eu acho mais relevante, ele realmente, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu vou falar no final o que eu considero de tudo isso. Mas analisem bem as minhas análises durante a experiência, porque eu realmente estava intrigado. Eu estava em um contexto de aventura, isso foi dia 11, 11 de fevereiro de 2024. Eu estava numa aventura, numa cidade, buscando um restaurante, quando eu desisti, eu não estava sozinho, e voltando para onde eu estava hospedado, eu consegui estabilizar a lucidez e entender que eu não estava ali, realmente, há muito tempo. Eu fiz a leitura de perceber se tinha alguém comigo grudado, e tinha, mas isso aqui eu nem coloco na conta do carnaval, não, porque geralmente tem, eu atraio mesmo. Estava invisível, eu agarrei o máximo que deu, mas, aparentemente, eu tinha acordado. Eu tentei tirar a criatura, mas no processo que eu vou tirando, eu tirando e espregando, né? Às vezes ela se torna uma massa disforme, alguma coisa assim, e eu acordei, até por causa do incômodo que eles geram. E eu estava no quarto antigo da casa, aqui, apesar de eu estar dormindo na casa da Marina. Estava dormindo na casa da Marina no dia 11. Mas acordei aqui, no quarto da casa, mas numa versão antiga, o que também é bem comum, e com a minha irmã, numa versão mais nova dela, ela me abraçou e pediu para eu carregá-la. E eu pensei, ah, eu vou levá-la. Mas eu percebi que ela estava translúcida. E eu falei, não, você não é ela. Porque eu estava consciente. E a criatura insistiu. Insistiu, me abraçou, falou, não, do que você está falando? Deu uma forçadinha. E eu resolvi levá-la para fora e resolver lá fora. Eu sabia que não era minha irmã. Atravessei a parede com ela e ficou muito escuro e borrado. E eu não me importei. Porque conheci o caminho até o portão e mesmo que houvesse esse probleminha, que talvez fosse até indução, uma tentativa de me fazer perder a lucidez ou até acordar, não sei. O incômodo eu desconsiderei. E fui seguindo convicto até atravessar o portão, me distanciar do ponto de origem do quarto, apesar de aqui não ter a ver com a proximidade do corpo, porque eu não estava fisicamente aqui. Seja como for, quando eu passei por ele, eu estava num cenário diferente. era uma rua, um caminho que descia estreito, de ladrilhos, como se fosse uma trilha de parque, trilha, não, caminho mesmo de parque para caminhada. Não sei se vocês conhecem aqueles... Não é tijolinho, bem pequenininho, branco, claro. No meio de uma mata, uma mata, um matagal, assim, dos dois lados. Uma mata não verde, ela era meio amarelada, marrom. E quando eu me vi nessa situação, o ser tinha desaparecido. E eu projetei energia para frente, porque ele estava abraçado comigo, e tinha acabado de desaparecer, e eu pensei que ele poderia estar ali, mesmo que eu não pudesse ver. Então, eu projetei energia para frente com a intenção de alcançá-lo, de atingi-lo, por ele ainda estar ali, fosse como fosse. E foi quando eu resolvi focar em Jesus para ampliar, ou como tentativa de ampliar, a minha força, ou essa força de energia projetada. De tempos em tempos, eu tento. Estou tentando abrir meu coração para esse ser, ou essa personificação de uma energia cósmica, suprema, que se manifesta através desse, que eu vou chamar até de arquétipo, me desculpem, que é Jesus. E eu vi o ar varrer para a frente, o caminho, até um ponto no qual eu percebi obstáculos, lá embaixo, porque era um caminho descendo. E o curioso era se tratar de uma descida, isso é importante. Andei até os obstáculos, avancei em direção a eles, e eram blocos, como muros, intercalados, em várias camadas, em várias alturas. Então, tinha algo de 50 centímetros, 1,20, alguma coisa, eram muitas placas do que parecia isopor. E eu pensei, isso não vai me deter? E gritei em pensamento, juro, Senhor Jesus, amplia minha força. E atingi com um soco aquele obstáculo. Estava avançando. mesmo. Queria avançar. E os blocos que estavam justapostos, com o impacto que receberam, foram empurrados um tanto para baixo. Arrastados, com efeito visual interessante, atrativo a mim, que sou das artes marciais. E eu achando que estava avançando, fiz isso mais umas três vezes, repetindo esse soco. Mas eu analisei a situação. placas como isopor leves, que tinham um efeito de impacto grande, me seduziam, de certa forma, e eu percebi isso, para me fazer parecer até mais forte do que eu estava sendo. numa trilha que descia. E eu parei, olhei ao redor, e me virei para trás rapidamente, e eu vi um homem que parecia estar me escoltando. Só que ele tinha uma farda de guerra, maquiagem na cara, inclusive, uma espingarda, e tinha até capacete. e eu notei bem os detalhes, porque eu o encarei e vi nitidamente que ele não esperava que eu o visse, porque eu parei para a análise, parei a ação, olhei, olhei, e virei repentinamente focado em enxergar. Eu avancei em direção a ele para subir a trilha de volta, e ele assumiu uma postura de quem não deixaria. E eu disse, você não viu a minha manifestação de força não, meu querido? Melhor tentar não me impedir, ou eu vou te mandar para algum lugar que você não vai gostar. Por causa da sintonia, vibração, né? Eu estava tentando intimidá-lo. Ele recuou uns passos, mas depois firmou a postura outra vez, e eu avancei, colocando a mão sobre a cabeça dele, no caso, o capacete. Sentia, nitidamente, textura lisa do capacete e entoei uma oração na tentativa de me sintonizar com seres na mesma faixa e fui avançando, subindo a trilha enquanto eu orava e subindo a trilha com o homem que ia recuando, mas, de repente, eu percebi que muitas mãos se juntaram às minhas e vi muita gente ao meu redor. Pareciam pacíficos e continuei subindo com eles, mas eu pensei, o que é isso? O que está acontecendo aqui? E para analisar melhor, eu ainda pensei, eu quero analisar isso melhor. Eu saltei e volitei, passei a volitar em posição de meditação, coisa que eu faço muito fora do corpo, com as perninhas dobradas, para olhar mais afastado o que acontecia. Inclusive, eu fui para a lateral dessa estrada, porque quanto mais subíamos, mais a mata ficava baixa e eu vi pessoas orando, continuaram a orar, continuaram no embalo que eu comecei e foram levando o ser até alcançarem um local que parecia parecia uma casa simples, mas não era uma casinha com telhado, era fechada com laje, mas um cômodo só, porém, não tão pequeno assim. Cabia fácil lá dentro umas 40 pessoas. Eu entrei atrás deles e vi eles levarem um moço até um homem que estava deitado para além de fileiras de bancos. Os bancos eram sem encosto. Não vou dizer que era como de igreja, porque de igreja tem aquele encosto. Eram só as partes de baixo, mas fileiras de bancos. Algumas numa posição, outras laterais e lá no meio tinha um homem deitado no que seria uma mesa baixa ou um banco mais largo. Um homem deitado ali. Levaram o que era o assediador com roupa de guerra até esse homem e colocaram a mão dele no rosto deste que estava deitado e de olhos fechados. Até porque quanto mais oravam menos esse homem da guerra resistia. E ele chegou a chorar e eu olhando aquilo afastado, analisando e não sentindo perigo eu desci e me aproximei do camarada e me perguntei quando foi que a roupa de guerra dele tinha sumido. Porque eu nem vi a transição. Talvez eu estivesse olhando, analisando as pessoas nesse momento, mas a roupagem de guerra tinha desaparecido e eu me aproximei dele. O semblante estava muito mais leve e ele tinha acabado de chorar e eu perguntei se ele estava mais tranquilo agora e ele assentiu só. Só acenou e se misturou aos outros. Eu olhei ao redor todos me olhando eu olhei para um homem deitado que abriu os olhos e se levantou a uns passos de mim coisa de uns três passos. Eu o encarei ele era alto mais do que eu como se tivesse um metro e noventa ou um pouco mais que isso usava roupas simples blusa vermelha uma calça um tanto azulada ele era bem moreno não tinha barba nenhuma o cabelo não era curto mas não era longo ele na verdade tinha um corte não era um corte uma falta de corte era irregular e pendia um pouco às vezes até tampava um pouco parte do rosto dos olhos um tanto armado e eu cheguei até a desenhar no dia que eu acordei na casa da Marina no café da manhã eu peguei uma folha e fiz um rascunho queria mostrar para vocês mas acho que não ficou tão bom não talvez eu mostre eu na verdade depois vi que ficou muito cartunesco eu poderia ter feito mais próximo da humanidade essa distância aqui dos olhos para as sobrancelhas geralmente é muito pequena se bem que olhando aqui assim fica grande mas no geral no relaxado fica pouco e eu fiz mais afastado assim então fica parecendo de mentira eu ia mexer no computador tentar alterar a imagem mas eu não vou ter tempo hoje é sexta-feira já eu fui gravar ontem aí choveu começou a chover cedo choveu o dia inteiro hoje o tempo está nublado por isso eu estou gravando cedo é sexta-feira para eu publicar o vídeo no sábado sábado dia 17 hoje é dia 16 e eu estou aproveitando para gravar agora antes que chova de novo mas pelo menos a imagem eu vou colocar aqui para vocês verem um rascunho mesmo de café da manhã e eu perguntei um tanto desconfiado para este homem Jesus Jesus ele abriu os braços sorrindo nitidamente para eu abraçá-lo eu analisei de novo olhei para todo mundo me olhando olhei para ele que só aguardava tentei sentir energia do ambiente amor alguma vontade de chorar alguma coisa assim e nada nada mesmo na verdade nem ameaça ou pressão ou principalmente indução de eu fazer alguma coisa havia só permissão para eu tirar a minha conclusão daquilo as minhas conclusões e aceitar ou não mas ele disse você é quem precisa confiar assim sendo não sentindo pressão tendo liberdade e entendendo que ele respeitaria qualquer decisão minha que para ele estava bem estava tudo bem eu falei falei mesmo olhando assim para todo mundo eu falei quer saber se isso for uma armadilha e você for um assediador e todo mundo aqui fizer parte disso vai ser só mais uma situação das quais eu acabo enfrentando eu lido com isso o tempo todo falei tiro alguns alguns eu não consigo então vale a tentativa porque na pior das hipóteses eu voltava para o corpo se eu sentisse drenando energia e tudo mais e eu o abracei eu não senti energia irradiante de amor eu senti força muita força o ser era muito forte aliás ele me carregou como se eu fosse uma criança e mesmo sendo forte era seguro não não pressão era quase que como uma rocha mas sem desconforto é difícil de explicar mas a sensação era essa de segurança de que nada derrubava aquele ser e mesmo ele sendo tão forte ele realmente não me esmagava nem um pouco e depois ele me colocou no chão e me soltou o que também é bom bom indício e se afastou para falar a todos e na verdade ele fez uma pergunta dizendo o que representa o pai o filho e o espírito santo e ele fazia essa pergunta como um professor e um dos senhores que lá estava respondeu enquanto todos se sentavam nos bancos incluindo o homem que me abraçou e o senhor respondeu o que significava cada uma das coisas das três e muito rápido mas ele ele respondeu rápido como títulos e ia explicar cada um deles eu tentei prestar atenção ao máximo ele falou meio rápido o que significava cada um e eu pensei eu tenho que eu tenho que prestar o máximo de atenção para eu relatar depois para as pessoas e que cada um tire as suas conclusões do que foi dito aqui mas eu quero guardar mas acontece como ele falou rápido eu só guardei as duas primeiras e eu ia esperar ele repetir a terceira com a explicação da terceira basicamente o pai representava segundo o homem família e o filho trabalho vejam só como títulos é o que eu guardei o pai família o filho trabalho o Espírito Santo ele falou alguma coisa que eu não guardei por causa da pressa que ele falou e porque ele já emendou a explicação do que seria e eu estava prestando atenção e aí o Espírito Santo eu vou ficar devendo mas enfim ele começou a explicar que o pai representava a força da família como um desses pilares e ele começou a falar sobre a força que a família tinha e que deveria sempre ser observado e lembrado e família no contexto de sermos todos irmãos mesmo o pai nos lembrava que estávamos em condições iguais de filhos logo de irmãos e para mim até que somos também esse pai a fonte suprema mas enfim isso num contexto mais amplo há essa percepção de assumirmos esses papéis de filhos também filhos de uma mesma fonte então o pai seria essa fonte o filho nos lembrava dos papéis a serem assumidos através da palavra trabalho e aqui é muito mais no sentido do que fazemos em prol de todos qual papel assumimos para ajudar no crescimento mútuo como o próprio Cristo que se manifestava aqui eu estou colocando do meu jeito o que foi dito lá eu não tinha um caderno para anotar obviamente porque eu ia acordar e não existiria caderno e eu queria que ele chegasse no Espírito Santo porque tinha dito uma palavra para representar isso mas eu acordei no meio desse estudo que estava acontecendo lá dessas duas palavras eu escutei a explicação e era como uma reunião numa casa numa fraternidade espírita todo mundo sentado conversando sobre o homem sentou tranquilamente e assumiu essa posição a minha leitura disso a sensação que eu tive é que aquele corpo que estava ali que foi animado pela força que pode ser chamada de Jesus ficava ali como um provavelmente de muitos corpos que ele poderia vestir porque ele não tem mais essa forma espiritual ele não cabe é muito pequeno é muito reduzida então fica ali e mesmo quando ele não está presente há uma energia há alguma vibração ali que acaba ajudando então é uma fonte de referência para essas pessoas que oram e se encontram ali é como se ele pudesse aparecer em vários lugares ao mesmo tempo vários lugares com esses corpos como se ele pudesse aparecer em vários lugares e aquele corpo ali sendo um deles no qual ele poderia interagir um pouco com as pessoas e averiguar o andamento e até dar uma ajudada então eu não posso dizer que eu vi Jesus aliás toda experiência aqui é passível de questionamento mas a leitura que eu fiz foi de que eu estava realmente muito analítico a questão do caminho descer e depois subir por mais que seja tendencioso é uma representação que para nós é uma referência algo que estava me provocando a ir mais fundo alimentando um certo ego de poder e eu parava e falava isso me leva aonde coisa que eu já fiz num relato onde eu seguia um ser numa mata chovia não sei se vocês lembram acho que foi relato três ou quatro lá no início eu acho que o título é nenhuma facilidade vem sem dificuldades alguma coisa assim e nós voltamos subindo e juntaram essas forças por questão de sintonia de eu me sintonizar então foi a experiência que eu tive de mais interessante no carnaval novamente me abrindo para essa possibilidade de entender o que é essa força Jesus volta a dizer que eu não considero a bíblia como algo que realmente aconteceu não acho que ali é realmente verídico ah Jesus disse isso o meu problema com as pessoas quando elas dizem ah porque Jesus disse isso é porque vem logo na minha mente disse não não disse isso aí alguém disse que ele disse e tudo bem tá eu pego aqui histórias fictícias já expliquei isso no vídeo lá de relato atravessando a galáxia e onde é mencionado Jesus Cristo que não importa eu pego histórias fictícias que trazem mensagens positivas para mim e eu posso fazer análises eu sou escritor eu escrevo ficção histórias aventuras fantásticas para passar mensagens alguém escreveu para passar essa mensagem ah tinha na minha mente vem logo né tinha uma intenção ali de dominar as pessoas tinha mas oferecendo algo é como uma pesca né você coloca uma isca essa isca talvez fosse algo que realmente precisasse ser dito e talvez dali pudéssemos desdobrar ensinamentos mas me perde muito quando diz Jesus não falou isso vou dizer que não não sei talvez tenha falado eu sou mais em dizer que alguém disse que ele disse e avaliar se a frase ali é interessante ou não como eu mesmo já falei é fantástica para mim a única coisa que salva na bíblia é aquilo de ele dizer quem nunca pecou que atire a primeira pedra para cessar o movimento é elegante é eficiente é inteligente é muito admirável quem escreveu isso estava inspirado talvez até por forças superiores mesmo mesmo que isso não tenha acontecido de verdade eu considero que a imaginação também é importante e mesmo que tenha sido dentro de interesses e excusos alguém colocou ali porque sabia que essa mensagem chegaria a muita gente estou abrindo meu coração o máximo que eu consigo porque o meu racional o meu mental é muito difícil de burlar e não acho que é uma questão só de ah tem um espírito grudado em você que não quer quer resistir ou te acompanhando te induzindo eu acho que não tem coisa que chega a ser ofensa mesmo intelectual assim quando querem que a gente acredite em umas coisas que putz não dá mesmo assim continuo considerando que existe uma força suprema e que essa força suprema se manifesta de formas variáveis variadas em vários locais Jesus Cristo é Buda é Krishna o que quer que seja como representação é isso estou abrindo aqui para vocês meu coração sendo honesto sendo sincero compartilhando uma experiência que eu tive e que eu vou analisar ainda muito porque continua continua ainda é recente aconteceu há pouco tempo e é um processo de assimilação de percepção de rever de sentir de novo aquilo e esmiuçar o que foi que aconteceu e até porque como eu estava nessa postura de análise talvez ela me deixasse fechado para percepções mais sutis estava muito analítico mas eu considero isso também positivo e respeitável e honestamente justificável porque é continuo dizendo não acredite em nada considere tudo e vou gravar outro vídeo agora já para deixar preparado para edição depois na semana seguinte na quarta-feira que vem aproveitando que a chuva ainda não caiu hoje ainda agora é 10 horas da manhã de sexta-feira está bem nublado lá fora provavelmente daqui a pouco começa a chover e não vai parar até de noite hasta e não vai parar até de noite Legenda Adriana Zanotto